A gente ouve falar de potência, tensão, corrente e resistência elétrica por aí. Ou até mesmo quantos watts, volts, amperes, ohms um produto tem. Mas afinal, você sabe o que cada um desses termos realmente significa? Fala, Mães da Engenharia! Meu nome é Gustavo Pereira e muita gente acaba se confundindo entre as diversas unidades e grandezas elétricas que vemos por aí. Nós podemos até ouvir alguém dizer que a voltagem de um equipamento é tal e a sua amperagem é outra. E assim, se você tiver entre uma roda de amigos falando um assunto ou tentando explicar sobre elétrica de maneira mais simples, ok. Mas saiba que os dois termos não são tecnicamente corretos e eu vou te explicar. Bem, os componentes básicos da eletricidade são relativamente fáceis e lógicos de entender. A maioria dos termos elétricos se relacionam e se dão bem com uma família harmoniosa, onde eles estão correlacionados e interconectados. Só que antes de mexer em qualquer fiação elétrica em sua casa, ou até abrir um dispositivo e entender como ele funciona, é importante que você entenda e conheça as grandezas elétricas, suas relações e, principalmente, como elas funcionam. E pra isso, é bom você conhecer a famosa lei de Ohm. Na verdade, a roda da lei de Ohm, onde ela interliga todas as grandezas elétricas. E vamos começar pelo famoso Watt. O Watt é uma unidade de potência do sistema SI, ou o sistema internacional de unidades, e ele representa a quantidade de energia em joules que é convertido, usado ou dissipado em um intervalo de um segundo. Ou seja, quando falamos que um aparelho possui 300 Watt, estamos falando da potência dele, e significa que o aparelho consome 300 Joules de energia por segundo. Dentro da lei de Ohm, podemos calcular a potência de três formas. Multiplicando a tensão pela corrente, elevando a corrente ao quadrado vezes a sua resistência, ou dividindo a tensão ao quadrado pela sua resistência. Guarde esses nomes que eu usei nas fórmulas, porque eu vou falar sobre todos eles nesse vídeo, beleza? Por exemplo, se tivermos um chuveiro que utiliza a tensão de 127 volts, e possui uma corrente de 40 amperes, é de se esperar que esse chuveiro tenha aproximadamente 5.080 watts. Ou seja, ele tem 5.080 watts de potência. E o que é Volt? Volt é uma unidade que representa a tensão elétrica, que pode significar também a diferença de potencial elétrico, e ela é uma unidade também do sistema SI. Quando dizemos que o aparelho funciona com 127 volts, estamos dizendo que ele funciona na tensão de 127 volts. Muita gente fala o termo voltagem, só que para quem é leigo no assunto, tudo bem. Até porque o termo simplifica a grandeza elétrica. Mas tecnicamente, o termo voltagem é errado, e devemos sempre utilizar o termo tensão. Para aquele papo de bar, está liberado falar voltagem. Agora, para tratar profissionalmente, utilize o termo tensão, ok? No Brasil, é comum utilizarmos a tensão de nossas redes elétricas domésticas em 127 ou 220 volts. É comum aparelhos que possuem muita potência funcionar com tensões de 220 volts. Isso porque ela tem uma relação direta com a corrente, que eu vou explicar logo em seguida. Na roda de lei de Ohm, a tensão pode ser calculada de três maneiras. Fazendo a raiz quadrada da multiplicação entre a potência e a resistência, dividindo a potência pela corrente e multiplicando a corrente pela resistência. Ou seja, aquele mesmo chuveiro que usamos no primeiro exemplo, Se soubermos que ele possui uma potência de 5080 watts e dividimos pela corrente de 40 amperes, vamos chegar novamente na tensão de 127 volts. É basicamente a mesma fórmula que eu usei anteriormente para explicar a potência, porém com as unidades de referência em posições diferentes, conforme a gente aplica a matemática. Aí vem alguém e fala, Ô doutor, qual é a amperagem desse negócio aqui? Esse é mais um termo que para uma linguagem leiga, tudo bem. Só que na linguagem técnica, ele é errado. O ampere é uma unidade de corrente elétrica do sistema SI, e ele equivale a 1 coulomb por segundo. O coulomb é uma unidade de carga elétrica também do sistema SI. Quando dizemos que um aparelho tem 10 amperes, isso significa que nos condutores é transportado uma carga de 10 coulombs por segundo. E como eu disse, o ampere é uma unidade de corrente que muitas vezes é tratado como amperagem. Mas você já sabe, né? Para trocar uma ideia com aquele amigo, vale dizer amperagem. Mas quando estiver tratando de uma sala elétrica de uma subestação, é melhor tratar de corrente, beleza? E novamente, na nossa roda da lei de Ohm, a corrente pode ser calculada de três formas. Dividindo a tensão pela resistência, fazendo a raiz quadrada da potência dividido pela resistência, e também dividindo a potência pela tensão. Se queremos saber o quanto de corrente um computador de 100 watts, utilizando a tensão de 127 volts, irá transportar, podemos dividir 100 watts pela tensão de 127 volts, e assim teremos que sua corrente é igual a 0,78 amperes. Saber a corrente que um dispositivo consome é muito importante para definir, inclusive, as bitolas dos fios a serem utilizados. É por isso que, normalmente, as bitolas dos condutores de um chuveiro, ou algum equipamento de muita potência, costumam ser maiores que os condutores de uma tomada comum de casa, e até mesmo os disjuntores que são utilizados são diferentes, e possuem valores de acordo com a corrente que irá passar nesse condutor. E, por último, temos a famosa resistência. A resistência é representada pela letra grega ômega, ou ohm, e ela é utilizada como uma medida de resistência elétrica, também padronizada pelo sistema SI. Quando falamos de condutores de eletricidade, é comum falarmos dos materiais, como o cobre e o alumínio, e os dois são bons condutores de eletricidade, porém ambos têm resistências específicas ao fluxo de eletricidade. Ou seja, eles possuem valores de resistência diferentes. É como você imaginar uma mangueira de jardim. Se você utilizar uma mangueira com um diâmetro pequeno, a sua vazão estará limitada por aquele diâmetro, e se você trocá-la por um diâmetro maior, você aumentará sua vazão. E podemos correlacionar a resistência com a vazão, que é o quanto de fluxo elétrico um condutor permite transportar. Um grande exemplo de resistência conhecido são as resistências de chuveiro, que trocamos de vez em quando. Os condutores utilizados no chuveiro possuem uma resistência muito alta, ou seja, permitem um baixo fluxo de eletricidade, e com isso, eles sofrem com o que chamamos de lei de Joule, que é a relação entre o calor gerado e a corrente elétrica que percorre um condutor. Como temos uma resistência muito alta, em um chuveiro com uma corrente também muito alta, é de se esperar que sua potência também seja muito alta. E nada melhor que falar de resistência e mostrá-la na nossa roda da lei de Ohm. E podemos calcular a resistência de três formas. Dividindo a tensão pela corrente, dividindo a potência pela corrente ao quadrado, e elevando a tensão ao quadrado e dividindo pela potência. Então, nosso querido chuveiro de 127 volts, com uma corrente de 40 amperes, terá uma resistência de 3,18 ohms. A gente não costuma ver essa medida em nossos chuveiros, e é comum vermos a tensão, corrente e potência. Porém, com as fórmulas, nós somos capazes de calcular também a sua resistência. E percebeu como a lei de Ohm e a sua roda facilita a nossa vida quando se trata de grandezas elétricas? A física e a matemática, para a sua utilização, é muito simples. Você só precisa entender seus conceitos e entender que a lei de Ohm pode ser uma das mais importantes para você que quer entender sobre conceitos elétricos. Você já sabia todas as fórmulas e conhecia a lei de Ohm? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui do lado tem dois vídeos que vocês podem gostar também, então clique em um deles para conferir. Esse é o seu momento para deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar a notificação do nosso canal pelo símbolo do sininho. É isso aí meus amigos, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.